Pílulas de Psicologia Econômica e Psicanálise. Eu tive uma experiência interessante no sábado. Está acontecendo uma coisa chamada Mostra Virtual de Psicologia, que termina, se não me engano, no próximo sábado. Vem acontecendo ao longo do mês de agosto de 21. Promovido pelo CRP, o Conselho Regional de Psicologia. E chama Mostra, chama Virtual por causa da pandemia, né? E chama Mostra porque a ideia é que profissionais relatem o que vêm fazendo dentro do campo de atuação da psicologia. Eu escrevi um trabalho para falar sobre psicologia econômica, né? Falar com os meus pares mais diretos, os psis, né? Que ainda conhecem pouco sobre a disciplina, sobre a psicologia econômica. E tinha quatro eixos temáticos. Eu escolhi um que tinha alguma coisa a ver com políticas públicas, porque esse sempre foi o meu foco desde o início, né? Trazer a psicologia econômica, os conhecimentos sobre funcionamento mental e sobre comportamento econômico e, claro, tomada de decisões para ajudar a população a tomar melhores decisões para si. E com isso, claro, visando um desenvolvimento mais sustentável do país como um todo, com inclusão, com redução de desigualdade e tudo mais. Essa sempre foi a minha ideia, né? Bom, e primeiro, aconteceram coisas em dois níveis, né? Nesse dia. A gente passou a manhã de sábado, das nove, até depois do meio-dia, conversando. Houve apresentação de quatro trabalhos. Três além do meu, né? A Aline Aleixo contou sobre uma experiência em CAPES, que é Centro de Atenção Psicossocial, em que eles ensinaram para as pessoas que frequentam uma técnica de enrolar, acho que chama killing, não sei como é que escreve, mas que enrola tirinhas de papel e faz artesanato com isso. Por exemplo, bijuterias, moldura de quadro. No final, ela mostrou uma casinha toda feita dos rolinhos de diferentes cores que uma moça tinha feito e que falou que essa era a casinha dos sonhos. Porque, como mais de uma pessoa ali descreveu, eles diziam assim, enquanto eu fico enrolando o papel, eu vou desenrolando as minhas ideias, vou desenrolando a minha vida. Quer dizer, uma coisa muito interessante em que uma técnica de artesanato pode contribuir para a saúde mental da população que procura esses centros, que são públicos. Só para ter uma ideia, uma outra, a Mariana Domingues, contou que ela trabalha junto a um fórum, em Lins, a Aline, acho que ela falou desse trabalho em Jundiaí, e a Mariana trabalha com famílias que querem adotar crianças. E eles promoviam um curso para conversar com esses pais, tirar dúvidas, dar orientações, conhecer melhor, que eram presenciais antes da pandemia. Quando veio a pandemia, suspendeu tudo, inclusive um curso que estava para acontecer, e ficou todo mundo ali no primeiro momento meio perdido, mas foi determinado que as adoções deveriam continuar, não deveria haver uma interrupção. Mas como fazer para prosseguir com os cursos? Então, tiveram a ideia de experimentar um formato online. E a coisa acabou funcionando. Claro que não é a mesma coisa que o presencial, mas, no mínimo, permitiu que houvesse algum espaço para trocar essas ideias sobre uma decisão que é tão fundamental como adotar uma criança. Depois, a Regina Fiedler, que é professora universitária, tinha feito com alunos uma pesquisa sobre o papel do psicólogo em saicas. Confesso que eu dei uma colada ali na hora, no Google, para entender o que era saicas, porque eu não estava familiarizada com o termo. É a sigla para Serviço de Acolhimento ou Atendimento Institucional de Crianças e Adolescentes. Quer dizer, são abrigos temporários onde crianças que não podem, por alguma razão, isso são muitas as possíveis razões, não podem permanecer com a família durante um período, crianças e jovens, e adolescentes. Então, são reunidos nesses abrigos que contam com a presença de psicólogos, além de assistentes sociais e outros profissionais também. E a questão aí foi como é que esse profissional se vê e como os outros profissionais o veem também. Então, fizeram uma pesquisa muito interessante. Não vai dar tempo de entrar em detalhes, mas isso só para você. E depois eu falei também sobre a psicologia econômica, contei um pouquinho da trajetória, das propostas de agenda, o que é que a gente pode oferecer em termos de contribuições para políticas públicas. Falei de arquitetura de escolha, falei da psicologia da escassez e tal. Bom, aliás, contando aqui em primeira mão, vamos tentar avançar uma proposta de incluir psicologia econômica no currículo da graduação em psicologia. Uhul! Agora, porque tem vários passos, vários passos, mas esse primeirinho talvez tenha sido dado. Ai, tomara, tomara, né? Que a gente já possa começar a pensar nisso para valer. Bom, então, muito interessante para pensar como a psicologia pode se inserir em diferentes campos, contribuir para políticas públicas, não só a psicologia econômica, como a gente está vendo aí, pequenas iniciativas iniciativas que podem ter e ir ganhando cada vez maior relevância. Agora, o segundo ponto que eu queria chamar atenção é que era um pequeno grupo, 15 pessoas. Ai, vocês não podem imaginar o alívio que eu fui sentindo na hora, fui ficando animada, revigorada, no pleno sábado de manhã, cedinho, porque era um clima amistoso, respeitoso, interessado em trocar conhecimento e construir novos conhecimentos numa ação coletiva, porque a gente daí desenhou as propostas. Tinha uma mediadora, a Ione Xavier, que foi formulando algumas propostas e depois todo mundo contribuindo. Tinha alunas, alunas da Regina, que estavam ali também, que também participaram. Então, era muito inclusivo, tinha eu, mais velha, para variar, e tinha jovens participando também. O alívio de não ser essa brutalidade reinando, essa cafajestice que a gente vê todo santo dia, proferindo, barbaridades, uma burrice generalizada. Não é só burrice, todos nós somos meio burros, não tem muito como escapar, ninguém é perfeito, está tudo certo, paciência, tudo certo, não, mas paciência. Mas esse orgulho, eu sou burro mesmo, eu sou chucro, eu sou rude, e só destruição, ninguém falou em arma, ninguém, ai, gente, depois eu pensei, uau, fazia tempo que eu não participava, com pessoas desconhecidas, né, na maior parte, de um diálogo, uma troca, pautada pela civilidade. Parece tão simples, tão pequeno até, mas, diante destes tempos de trevas, isso vira, nossa, é mesmo, eu saí assim, com o coração mais leve, foi uma espécie de abrir um parênteses, porque eu me sinto o tempo inteiro, atualmente, acossada pelo horror, tem o horror da pandemia e tem o horror desse contexto medonho que a gente está vivendo, ai, ali foi, foi um alívio, foi um alívio. Gente do céu, por mais espaços como este, em que reine, a ciência. Eu sou uma apaixonada pela ciência, né? Então, para mim, é uma das coisas mais lindas que existe. Ai, socorro. A luta continua.